A saia molhada que fizeram, a saia molhada, tá aqui tudo pra dentro da barragem, essa água. Muita água, viu? Que aqui vem do Catolé, vem da Laranjeira. E essa aqui é a estrada que dá acesso ao Luna, mas tá interditada totalmente. Aqui, ó. Aqui tá um perigo de desabar tudo. Eu até vou sair daqui agora porque tô correndo risco também. E a barragem vai sangrar, se Deus quiser. Essa água toda vai pra dentro dela. Tá certo? Muita chuva mesmo, graças a Deus. Deus é maravilhoso, ó. Como é que tá aqui, ó. Tudo cheio. A estrada está totalmente interditada. E as mangueiras ali, o engenho. Nada tá encaitando os reis. Viu? Muita água, graças a Deus. Deus é maravilhoso.